Parararara Parararara da Cochetefe! Meu nome é Isumaia Vou estar um pouquinho aqui com vocês E meus lindos amigos Convido a todos pra cantar Vamos unir as nossas boas vibrações Vamos dance! Quem conhece essa aqui? Quero ver, hein? Todo o céu se organiza Para vir nos transformar O Cristo já nos auxilia Para a vida nova alçar Ondas de atos belos podem vir De nossas próprias mães Sentimentos triunfantes brotam naturais Então Vou por dentro Me preparar Pra sem rebeldia Aceitar Invencivo expande o amor Em fraternidade Eu desejo Apenas amar E todo mar De afetos cativar Uma luz Uma luz Vem pra resplandecer Dentro do ser Para o Pai Glorificar Todo o céu Todo o céu se organiza Para nos transformar O Cristo já nos auxilia Para a vida nova alçar Para a vida nova alçar Ondas de atos belos Podem vir De nossas próprias mãos Sentimentos triunfantes Brotam naturais Então Vou por dentro Me preparar Pra sem rebeldia Aceitar Invencivo expande o amor Em fraternidade Em fraternidade Eu desejo Apenas amar E todo mar De afetos cativar Uma luz Uma luz Vem pra resplandecer Dentro do ser Para o Pai Glorificar Ou road Mararara Marararara Mararalarara Marararara Mararara Pararará 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 Uhul Valeu Pessoal, então, agora eu vou apresentar pra vocês Uma música minha Fiz algum tempo atrás E ela tem uma história assim Um pouco engraçada, porque Passei o dia daqueles Bem atribulado, vários problemas Várias coisas acontecendo, então eu cheguei em casa Daquele jeito, né? Cansado e tal E aí peguei o violão e fiz de primeira Assim, já tipo, desabafando Chama assim, Ele Chorou Simbora Indignado Com a vida Cansado De lutar O dia foi Tão cheio Pouco tempo pra descansar E pensei Se só vivemos a sofrer E pensei Se só vivemos a chorar De lutar Contra a perversidade do homem E a inclemencia da natureza Neste mundo Neste mundo necessitas do mal Para sentir o bem Da noite Para admirar A luz Do sol A lua Só foi o tempo de olhar Só foi o tempo de olhar E ver aquele homem chorar Ele chorou Falou do seu amor Ele chorou Abre o seu coração Abre o seu coração Ele chorou Abre o seu coração Desabafou 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 Indignado Indignado A vida Cansado De lutar O dia foi Tão cheio Pouco tempo Pra descansar E pensei Se só vivemos a sofrer E pensei Se só vivemos a chorar De lutar Contra a perversidade do homem E a inclemencia da natureza Neste mundo necessitas do mal Para sentir o bem O bem Da noite Para admirar A luz Do sol A lua Só foi o tempo de olhar E ver aquele homem chorar Ele chorou Falou do seu amor Ele chorou Abre o seu coração Ele chorou Falou do seu amor Ele chorou Abre o seu coração Desabafou Desabafou Falou do seu amor Não é feio chorar Não é feio chorar Não é feio chorar Não é feio chorar A gente tem que Putar pra fora Pode ficar guardando Não é feio chorar Não é feio chorar Ele chorou Falou do seu amor Ele chorou Abre o seu coração Ele chorou Falou do seu amor Ele chorou Abre o seu coração Desabafou 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 Willie de Barros Simbora Poderosa águia que há no alto do toque Daí-me tuas asas, ensine a voar Usar os horizontes, vencer montes e mares Com a luz do saber, pela virtude de amar Com tua força, tamanha o urso, me ajude a derrubar As barreiras da vida que eu venha encontrar Eu venho pedir a tiota, taruga, que o totem estás a sustentar Daí-me tua certeza de um dia eu poder chegar A ver-te nas asas da águia, na força do uso Em todas as coisas criadas por ti Eleva minha alma, me faz tão perfeito Me leva a saber que estás dentro de mim Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome em favor de todos Santificado seja o teu nome em favor de todos Seja do bem Santificado seja o teu nome em favor de todos Santificado seja o teu nome em favor de todos Santificado seja o teu nome em favor de todos Santificado seja o teu nome em favor de todos Altificado seja o teu nome em favor de todos Novo mundo, vibrando harmonia e paz Mais uma vez haverá uma separação Muitos irmãos deverão partir Assim como aconteceu em capela Agora é a vez da nossa terra Esse é o momento Por isso eu digo, seja do bem 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 Do bem, esse é o momento Do bem, esse é o momento Valeu Seja do bem É luz pra vocês Um, dois, dois Quando tudo está escuro Cadê a sua luz pra lhe proteger Largue esse pessimismo Não carregue isso dentro de você Dentro de você Pensamento positivo É luz É luz pra você Pensamento positivo É luz Pra lhe proteger Das flechas que vem perseguindo Com olhos, com olhos de rapina Com sombras Na escuriditas Na escuridão Na escuridão Eu não tenho medo Na escuridão eu não tenho medo Na escuridão eu não tenho medo Pois eu sei, é luz Pois eu sei, Jesus, é luz pra você Vejo as nuvens tão escuras Que os leios do sol não conseguem vencer Quando tudo está escuro Cadê? Cadê a sua luz pra lhe proteger? Largue esse pessimismo Não carregue isso dentro de você Dentro de você Pensamento positivo É luz, é luz pra você Pensamento positivo É luz pra lhe proteger Das flechas que vem perseguindo Com olhos, com olhos de rapina Como sombras na escuridão Na escuridão Na escuridão eu não tenho medo Na escuridão eu não tenho medo Na escuridão eu não tenho medo Pois eu sei, é luz Pois eu sei, Jesus, é luz pra você Na escuridão eu não tenho medo Na escuridão eu não tenho medo Na escuridão eu não tenho medo Pois eu sei, é luz Pois eu sei, Jesus, é luz pra você É luz pra você Então galerinha, já partindo pro final A gente vai tocar uma bem conhecida aqui Espero que vocês gostem Cantem aí na casa de vocês Simbora Ele Ele é o pai de todos nós Que uns chamam de Deus De Criador E outros os chamam de amor De luz De vida Mas Ele é um só Está entre nós É fácil ouvir sua voz No coração Eu ouço seu nome Por toda parte Na voz que emana Da natureza Nas aves que cantam pelo ar Na pedra que silencia Na voz de um menino a rezar No som da vida Ele é a paz No meio de nós Um bálsamo que alivia a dor A luz na escuridão Na vida Com Ele Com Ele Ninguém está só Não importa a pessoa É fácil sentir Seu amor No coração Eu ouço seu nome E por toda parte Na voz que emana Da natureza Nas aves que cantam pelo ar Na pedra que silencia Na voz de um menino a rezar No som da vida No som da vida Muito bom Tá, Liso Maia E agora? Vai ser aquela... Como é que é? Tudo pode acontecer? Tudo pode acontecer Manda aí Muito bem, galerinha Vamo que vamo Que hoje é DEF 2020 Uhul Muita luz aí Muita paz pra todos nós Tudo pode acontecer Vamo que vamo 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 O que tem que acontecer, o que tem que acontecer Mesmo com espinhos, mostra o que você não vê O que você não vê Por um momento, no abrir e fechar os olhos Todos nós seremos transformados Tudo pode acontecer Não duvide, é chegada a hora de um novo dia Um novo começo As tribulações não foram em vão, não, 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 não Nada foi por acaso O que tem que acontecer, o que tem que acontecer Mesmo com espinhos, mostra o que você não vê O que você não vê Tá só começando Vamos que vamos Muita música boa aí pra gente curtir Se divertir, se alegrar Então vamos unir as nossas boas vibrações Por um momento Não abrir e fechar os olhos Todos nós seremos transformados Tudo pode acontecer Não duvide, é chegada a hora de um novo dia Um novo começo Um novo começo As tribulações não foram em vão Não, 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 não Na vida foi por acaso O que tem que acontecer O que tem que acontecer Mesmo com espinhos Mostra o que você não vê O que você não vê Muito bom Isso aí Valeu galera, estamos juntos Bom evento pra vocês Então galerinha Já partindo para o nosso final Vamos tocar Eu sei, tá muito bacana Tô ligado Então vamos tocar Uma música bem conhecida aqui Espero que vocês gostem aí Então pessoal Essa aqui Não, não, não Então galerinha Já partindo para o nosso final Aqui Eu sei que tá muito legal Mas a gente Eu sei que tá muito legal Vai de novo Vai de novo Não precisa parar não Então galerinha Então galerinha Já partindo para o final Pois é A gente vai fazer Então galerinha Então galerinha Já partindo para o final Ah, eu esqueci Esqueci, esqueci Desculpa, mano Vai, vai É luz Pois eu sei Jesus É luz pra você 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 Obrigado.